Aí ó, festival de Meurena aqui ó, galera tudo unida, graças a Deus aí ó, show de bola aqui vim, quem não veio perdeu vim Alô Fernando, é nóis Fernando, aí ó, Henderson, aí bomba lá ó, nosso amigo Moitai, quando bate, fai ai Show de bola aqui ó, e pipa é show vim, olha aí ó, Moitai aí ó, o grande linha frouxa E bomba, a bomba já fez quantos cabrecho? Ei irmão, veio o cabrecho da minha viva, tá rodando